De maneira simples, rápida e objetiva, vamos fazer uma planilha de controle de investimentos aqui no Excel, para que a gente consiga controlar todos os investimentos que a gente faz, independente do tipo de investimento que você trabalha, renda fixa, variável, criptomoeda, etc, etc, etc. Aqui a gente vai ter o cadastro de tudo aquilo que a gente investe, depois a gente vai poder registrar tudo aquilo que a gente investiu e comprou, de modo super simplificado e prático. Sempre que você atualizar qualquer coisa, a planilha já vai se mantendo atualizada para você também. Também conseguimos controlar os saques e os dividendos de cada um dos investimentos, e além disso, ter aqui uma análise, um relatório final, para que a gente possa entender o que está acontecendo. Tudo aquilo que a gente investiu, quantidade e valor total, e também tudo aquilo que a gente já teve algum saque ou dividendo, que a gente consegue analisar por essas tabelas dinâmicas. Então, passo a passo, do zero, a gente vai aprender como fazer essa planilha bem completa aqui no Excel. Vamos lá. E lembrando que essa aula aqui é de Excel e apenas Excel. É isso que eu ensino. Excel, antes de investir o seu dinheiro, procure um profissional, beleza? Podemos começar com o cadastro de todos os investimentos que vamos ter. Então, aqui embaixo, na planilha 1, botão direito, renomear, vou colocar cadastros. E agora, por exemplo, na célula B2, eu posso começar escrevendo a atualização, que vai ser a data que cadastramos ou que atualizamos cada um dos investimentos. Pode ter também nome, categoria, preço atual, e qualquer outra informação que você achar importante para ter no cadastro de cada um dos investimentos. Deixa eu clicar na coluna B, ou ainda, na divisão de B com C, clicar, segurar e arrastar para a direita, para poder aumentar um pouquinho o tamanho dessas colunas. A primeira ação que eu vou cadastrar aqui, digamos que seja no dia 1 do 1 de 2025. Enter. E aí, o nome dessa ação vai ser ação 01. É um nome fictício, mas aí você coloca o nome real daquilo que você está usando. Digamos que a categoria seja renda fixa, e o preço atual é 1,56,78. Porém, preço, a gente está falando de reais do Brasil. Então, vamos atualizar essa moeda aqui, esse número, para a formatação correta. Deixa eu clicar nesse número, página inicial, e então clicar aqui no símbolo de moeda. Aí, agora sim. E aproveitando, deixa eu selecionar tudo o que eu fiz, página inicial, centralizar, para alinhar tudo, e agora clicar aqui no inserir tabela. O benefício de transformar uma base de dados em tabela no Excel, é que sempre que você inserir uma nova linha, essa nova linha vai puxar a formatação anterior que você já havia feito. Vou clicar aqui no OK. Se você quiser, aqui na direita, você pode clicar em Design da tabela, e escolher vários outros tipos de design que você gosta. Verde, amarelo, azul, ou ainda clicar na primeira opção, nenhum. Porque dessa forma, você mesmo pode criar o seu design. Como, por exemplo, selecionar toda a primeira linha, página inicial, clica na caixinha de cores, vou colocar aqui uma cor diferente, um roxo, e a cor da fonte de branco e de negrito. Agora, se eu inserir uma nova informação, digamos que eu cadastrei aqui uma nova ação, ou qualquer outro investimento do tipo, aqui vai ser, por exemplo, uma criptomoeda, e o preço atual é R$ 9,999. Enter. Veja que, por exemplo, o preço atual já puxou a formatação de moeda para mim. E isso é um dos benefícios da tabela que eu estava falando. Eu vou fazer até o seguinte, eu vou cadastrar mais informações aqui, para mostrar mais um benefício bem legal de usar a tabela aqui no Excel. Bom, acabei de finalizar o cadastro de mais investimentos que eu vou utilizar, e os benefícios que eu estava falando da tabela é o seguinte, veja que nas categorias eu tenho renda fixa, cripto e renda variável. Se você quiser organizar essas informações, você pode clicar aqui em cima, e então classificar de A a Z, aí fica tudo organizado para você. Se você também quiser classificar por data, porque agora deu uma bagunçada, você pode clicar aqui na data, e então classificar do mais antigo para o mais novo, e assim por diante. Tabela é bem legal, porque tem várias ferramentas e funcionalidades que você pode utilizar. Agora vamos para a segunda parte, onde a gente vai fazer o cadastro de tudo aquilo que a gente comprou. Então adiciona uma nova planilha, clicando no botãozinho de mais, botão direito, renomear, e aqui eu vou ter investimentos, compras. Enter. Vamos começar com a informação como, por exemplo, data de compra, o que é o nome, qual a ação que eu comprei, a categoria, a quantidade, o valor unitário, o valor total, e uma observação, caso aí seja importante para você anotar alguma coisa. Agora já vamos começar cadastrando aqui, como se eu estivesse comprando alguma coisa. Já 1 do 1 de 2025, por exemplo. Agora qual que é a ação que eu vou comprar? Aí pensa o seguinte, você já não acabou de cadastrar todas as ações na planilha anterior que fizemos aqui? Imagina só você ter que ficar lembrando o nome de forma manual. Então é muito mais fácil a gente criar uma lista, com todos os nomes que temos disponíveis, lá naquela tabela anterior. Então para fazer isso, deixa eu voltar aqui nessa planilha, vou clicar em qualquer célula fora, igual, e selecionar todos os nomes que eu tenho aqui dentro, não seleciona o cabeçalho, seleciona só as opções que você já cadastrou, porque é isso daqui que eu vou utilizar. Então eu posso vir aqui embaixo, selecionar tudo, sem o igual, botão direito, copiar. Beleza. Posso sair. Agora deixa eu voltar para outra planilha, e aqui no nome, eu vou clicar em dados, e então aqui na direita, validação de dados, onde está qualquer valor, eu troco para a lista, e aqui dentro eu vou colocar assim, igual, indireto, abre parênteses, abre aspas, e então botão direito, colar, fecha o aspas, fecha o parênteses, e aperta o ok. Agora já tem uma listinha aparecendo aqui para mim, com todas as ações que cadastramos anteriormente. Aí é muito mais fácil de poder selecionar, uma ação que você quer usar, que você já cadastrou. E lembrando, sempre que você inserir novas ações, essas novas ações, aparecerão para você aqui na lista. Então vai ficar sempre automático. Agora a categoria de cada ação, pensa comigo, nós também já cadastramos essa opção. A ação 4, por exemplo, ela tem a ver com renda variável. Então para eu poder puxar essa informação, categoria a partir do nome do investimento, eu posso utilizar igual PROC V para me auxiliar. Dois cliques, um 2 para selecionar. O valor que eu procuro é o nome que eu tenho aqui na esquerda, ponto e vírgula. Volto aqui agora, lá nos cadastros, e seleciono toda a coluna do nome, e toda a coluna da categoria. Aí eu aperto ponto e vírgula, e a coluna que eu quero retornar como resultado, é a coluna 2, onde eu tenho a categoria. Então aperto 2, ponto e vírgula, e eu quero uma correspondência exata, 1, 2, e aperto ENTER. Agora sempre que eu colocar aqui um novo investimento, a categoria vai automaticamente ser atualizada para mim. Agora a quantidade, é o quanto que eu comprei. Se for criptomoeda, às vezes pode ser um valor bem maior, ou um valor com bastante casas decimais, depende do que você está comprando. Mas agora se for, por exemplo, uma renda variável, aí sim pode ser algo diferente a quantidade. Mas enfim, siga aí o seu critério. Então digamos que em uma renda variável, eu comprei 150, e o valor unitário é 9,99. Então qual que seria o valor total? Igual, 9,99, o unitário, asterisco vezes a quantidade, e aperto ENTER. E dessa forma, eu vou ter o total automático aqui para mim. E agora novamente, seleciona todo mundo, clica no inserir, e então tabela. E aí clica no OK, porque a tabela tem muitos benefícios, como a gente viu. Design da tabela, e eu vou colocar nenhum. Vou clicar em página inicial, centralizar tudo, selecionar os cabeçalhos, colocar de negrito, pintar a fonte de branco, e mudar a cor do fundo, para ficar de uma cor diferente. Valor unitário e total, eu seleciono página inicial, e coloco em moeda também. E posso até aumentar aqui também, o tamanho das colunas. Vou até fazer o seguinte, eu vou preencher aqui, com alguns investimentos que eu comprei, de forma fictícia, para a gente poder ver o funcionamento da planilha, com bastante informação. Finalizei de preencher a planilha, com mais investimentos, com mais compras, porque dessa forma também, a gente vai conseguir ter mais valores, para poder utilizar nas análises. Agora a terceira parte da planilha, ao invés de comprar, investir, é quando a gente saca o dinheiro, ou recebe, através de dividendos, por exemplo. Dessa forma, para economizar tempo, eu vou duplicar, essa planilha de investimentos que eu tenho. Então eu vou apertar, e segurar o control, aqui no meu teclado, clicar nessa planilha, e arrastar para a direita, porque aí eu consegui duplicar, a planilha anterior. Botão direito, renomear, saques e dividendos, enter. Eu posso até mudar a cor, para ficar diferente, ao invés de azul, posso colocar, talvez aqui um verde, e aqui antes da observação, eu vou adicionar uma nova coluna. Então deixa eu clicar na coluna H, botão direito, inserido, porque assim eu vou ter uma nova coluna. E aqui eu vou colocar tipo, e vai poder ser, dividendo, saque, ou qualquer outra opção, que você precisar. Só que para deixar isso aqui mais fácil, vou selecionar todas as células, que eu tenho, e então vou clicar aqui em dados, validação de dados, e vou criar uma lista para mim, com as opções que eu quero usar. Qualquer valor, troco para a lista. As duas opções que eu vou querer, é dividendo, ponto e vírgula, e a outra opção pode ser saque. Deixa eu clicar no ok. Agora eu já tenho uma listinha, com dividendo, ou saque. E aí é bem mais fácil, de eu poder preencher, essa minha planilha aqui, para bem mais rápido. E eu vou fazer a mesma coisa, eu vou dar uma atualizada, aqui nessa planilha, considerando agora, que não é mais uma parte, de investimentos, e sim uma parte de saques, e também de dividendos. Acabei de atualizar, a planilha de saques, e dividendos. Então como a gente basicamente, duplicou a planilha anterior, é porque as informações, também são muito parecidas. A data do saque, ou do dividendo, o nome, a categoria, quantidade, e perceba que o nome, continua sendo uma lista, e a categoria, ainda é a função PROC V, que fizemos. Quantidade vendido, ou a quantidade de dividendos recebido, qual que é o valor unitário recebido, o valor total, que também está com a formulinha automática, e então o tipo, se é um dividendo, ou se é saque. Simples assim, de preencher. E agora que a gente já tem, as três partes essenciais, da nossa planilha de controle, de investimentos, podemos partir para uma quarta etapa bônus, onde a gente vai conseguir ter, a análise de tudo aquilo, que está acontecendo. Botão direito, renomear, vou escrever aqui relatório, mas você pode escrever análises, dashboard, ou qualquer outro nome do tipo. A primeira coisa, que eu gostaria de ter, vou colocar número 1, é, lista de todas as ações compradas. E para que a gente possa ter, essa lista, de modo automático, eu vou voltar aqui, nos investimentos, e a partir dessa tabela, que temos, eu vou clicar em inserir, uma tabela dinâmica, porque assim, é muito mais fácil, fazer análises aqui no Excel. Deixa eu clicar aqui, planilha existente, setinha para cima, e então vem no relatório, e vou direcionar justamente aqui, logo na célula abaixo, do nosso título. Setinha para baixo, e então ok. Vai aparecer essa nova janela, aqui para a gente. E como eu quero ver a lista, de todas as ações compradas, eu posso pegar aqui, o nome à direita, clicar, segurar e arrastar, e soltar ele aqui dentro das linhas, porque dessa forma, cada uma das linhas, irá se transformar, no nome de uma ação, que a gente comprou. E assim a gente vai ter o nome completo, de tudo aquilo que a gente já investiu. Deixa eu inclusive, clicar com o botão direito aqui, opções da tabela dinâmica, ajustar, não, totais e filtros, também removo essas duas opções, e clico no ok. Agora ficou com um visual bem mais clean, a nossa tabela dinâmica. Aproveitando, eu posso selecionar toda essa tabela dinâmica, botão direito, e então copiar. E aqui ao lado, eu posso clicar com o botão direito, e então colar, a mesma tabela dinâmica que a gente copiou. Mas aqui agora, eu gostaria de fazer análises diferentes. Deixa eu inclusive aumentar a coluna B, e aqui a segunda análise que eu quero ter, é relacionada às quantidades, e os totais que a gente já comprou, que a gente já investiu. Então quantidades e totais comprados. Enter. Deixa eu aumentar um pouquinho essa coluna, vou clicar aqui dentro dessa tabela dinâmica, e aqui na direita novamente, eu vou ter essa janela. Eu quero ver as quantidades, então eu clico, seguro e arrasto, e solto aqui dentro dos valores. Agora eu vou ter uma nova coluna, me mostrando a quantidade que eu já comprei, para cada uma das ações, e outra coisa que eu gostaria de ver, é o total que eu já comprei. Então eu pego aqui o total, clico, seguro e arrasto, aqui dentro dos valores. Dessa forma, eu também tenho uma nova coluna, me mostrando, além de todas as ações, e a quantidade, também agora o total. Se você quiser, você pode selecionar essa última coluna, clicar em página inicial, e colocar em moeda. E ainda selecionar tudo, e centralizar, para ficar mais organizado. Você pode fazer isso, para as duas tabelas dinâmicas que você tem. E aproveitando, deixa eu clicar aqui nos títulos, colocar em negrito, só para ficar mais fácil da gente ver. Agora, uma terceira análise que eu gostaria de ter, é saber tudo aquilo que a gente vendeu, e também os dividendos que a gente já recebeu. Só que, as vendas e os dividendos, a gente não pode usar, a mesma tabela dinâmica anterior. Porque essa tabela dinâmica, está puxando as informações, dos investimentos. Porém, as vendas, e os saques, estão nessa planilha verde aqui. Dessa forma, a gente vai precisar clicar aqui, de novo em inserir, e inserir uma tabela dinâmica, a partir dessa tabela. Planilha existente, setinha para cima, venho aqui no relatório, e vou clicar mais ou menos, aqui na coluna J. Clico na setinha para baixo, e clico aqui no OK. Com essa nova tabela dinâmica, eu quero ver, todos os investimentos, aos quais, a gente já fez um saque, ou recebeu o dividendo, e além disso, o valor total, que a gente sacou, todo o dividendo, e também a quantidade. Só que, analisando essa tabela dinâmica agora, eu não consigo saber, por exemplo, da ação 4, se esse valor aqui, que eu recebi, e essa quantidade, se é referente ao quê? É dividendo, ou será que é venda? Então, vamos especificar, essas duas coisas. E para poder especificar, eu posso pegar aqui o tipo, clico seguro, e solto ele aqui em cima, dos valores, está vendo? Na coluna, não é embaixo, é em cima. Aí, beleza. Agora, se eu voltar aqui, ficou bem mais especificado. Deixa eu fechar essa janela lateral, está um pouco poluído aqui, essa tabela dinâmica, então deixa eu clicar com o botão direito, e então, opções de tabela dinâmica, ajustar, não, totais e filtros, também não quero ver, e clico no OK. Aí, agora ficou bem mais resumido. Deixa eu aumentar o tamanho das colunas também, para ajudar na visualização, e centralizar tudo, para ficar mais fácil ainda de ver. E tudo que é referente a dinheiro, eu vou colocar em moeda, para melhorar ainda mais a visualização. Aí sim, então acabou. Eu consigo ver que a ação 4, que eu estava com dúvida, todo o valor que eu recebi, ele é referente aos dividendos. Aqui não tem nada da ação 4, que foi um saque que eu fiz. Então, esses 55 reais, é dividendo, 133 dividendos. Mas eu consigo ver que a ação 2, e a ação 6 e 7, são referentes ao saque. Eu consigo ver o valor total, e também a quantidade. Dessa forma, a gente finaliza aqui, as análises importantes, que a gente pode ter, em uma planilha de investimento. E lembrando, sempre que você atualizar, inserindo novos dados, em qualquer parte da sua planilha, é muito importante, que aqui no relatório, você clique dentro da tabela dinâmica, venha aqui em cima, em análise de tabela dinâmica, e então clique aqui, atualizar tudo. Sempre faça isso, porque se você não fizer, os novos dados que você inseriu, não vão aparecer, na tabela dinâmica para você. Beleza? Espero que esse vídeo aqui, possa te ajudar bastante, de como fazer uma planilha, de investimentos aqui no Excel, de modo super simples, fácil e prático. Se você tiver qualquer dúvida, ou sugestão, de próximos vídeos, deixa aí nos comentários, porque todo dia, tem vídeo novo. Ah, e já deixa eu aproveitar, e te fazer um convite, mais do que especial. Clica no link da descrição, e vem aprender mais sobre Excel, comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você, não saiba nada sobre Excel, você vai aprender, desde o absoluto zero, até o avançado, e além de vários bônus exclusivos, como por exemplo, bônus de Power BI, onde você vai aprender, desde o zero, até o seu primeiro dashboard, você tem direito, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então, clica aí no link da descrição, e vem aprender mais sobre Excel, comigo no curso completo de Excel, com certificado de conclusão.